Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tadeu Geri de Andrade, sou professor aqui na Universidade de Vila Velha há mais de 20 anos e dou aula nos cursos de farmácia, medicina e nutrição, especialmente nas áreas de fisiologia e farmacologia. E hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o kefir, principalmente as propriedades cardiovasculares do kefir, que são propriedades que a gente estuda aqui na UVV. Temos uma linha de pesquisa importante aqui na instituição que estuda os alimentos funcionais nas doenças cardiovasculares. E um dos alimentos que a gente estuda é exatamente o kefir. O kefir é uma bebida probiótica. E o que seria probiótico? Probiótico são alimentos que possuem micro-organizos benéficos à saúde do indivíduo, são capazes de colonizar o intestino do ser humano promovendo benefícios. O kefir, então, é uma bebida probiótica, geralmente de natureza láctea, tradicionalmente é a fermentação do leite de vaca por meio de uma colônia de micro-organismos, bactérias e leveduras benéficas à saúde. E aí no final a gente tem uma bebida semelhante a um iogurte. E aí desde 2008, quando a gente orientou um trabalho de conclusão de curso de nutrição, é que a gente estuda o kefir aqui na UVV. Então a gente já demonstrou que o kefir é capaz de reduzir a pressão arterial, é capaz de reduzir a hipertrofia do coração, de diminuir a aterosclerose. E a gente observa que o kefir faz isso não só através do seu efeito probiótico, mas também através dos compostos bioativos que são formados durante esse processo de fermentação. Ao longo desses anos a gente já produziu mais de 20 trabalhos científicos que foram publicados em periódicos internacionais sobre o kefir. E um deles, publicado no final do ano passado, foi o resultado de um ensaio clínico que nós fizemos aqui na UVV com indivíduos portadores de síndrome metabólica. A síndrome metabólica é uma situação em que o indivíduo pode ter, ao mesmo tempo, obesidade, pressão alta, aumento de glicose e a dislipidemia. Então nós tratamos esses indivíduos com síndrome metabólica, com o kefir, e comparamos com outro grupo que recebeu placebo, ou seja, recebeu um iogurte qualquer diferente do kefir. Então esse tratamento foi por 12 semanas e a cada semana, durante 5 dias, com apenas 200 ml do kefir por dia. E aí o que a gente percebeu? Ao final dessas 12 semanas, o grupo que tomou o kefir, ele teve redução da pressão arterial, redução da glicemia de jejum, redução do triglicerídeos, do colesterol ruim e aumentou o colesterol bom. Como resultado, teve uma redução num parâmetro que a gente usa para estimar o risco da pessoa ter um evento cardiovascular maior em 10 anos, como o AVC ou o infarto. Então esse risco foi menor nos pacientes que tomaram o kefir durante esse período do que aqueles que não tomaram. Então o grupo de pesquisa, na realidade os grupos de pesquisa aqui da UVV que trabalham com o kefir, tem contribuído para o avanço do conhecimento, principalmente trazendo à literatura o benefício desse probiótico no sistema cardiovascular e no controle de algumas doenças. Porque tradicionalmente tem se estudado muito probiótico, sempre se estudou muito probiótico para apenas problemas intestinais, como corrigir uma diarreia ou um intestino preso. Mas hoje a gente sabe que na literatura, essa microbiota intestinal que todos nós temos, ela está relacionada com a nossa saúde e quando ela está alterada, quando existe disbiose, é capaz de determinar ou está relacionada com várias doenças, inclusive com a hipertensão, diabetes e obesidade. Então você ofertando à população uma bebida que é probiótica, que é capaz de melhorar essa disbiose, isso contribui para controlar essas doenças e trazer mais qualidade de vida para a população.